Nos últimos anos, o brasileiro aderiu a um vício frenético em assistir vídeos sobre true crimes no YouTube. Podcasts bombando, vários canais bombando, e eu aqui pensando que eu cresci assistindo linha indireta na Globo, e eu aqui agora no SBT. A geração nunca vai saber o que é ter medo do Gil Gomes. Vamos falar sobre o aguardado filme do caso Suzane Van Richthofen. Eu sou Edmund Corrêa, seja bem-vindo à Crítica do Dia, aqui no canal do Edmund. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Pais, dirigido por Maurício Eça, disponível no Prime Video. Baseado em documentos judiciais e no livro Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardone da criminóloga Ilana Kazoi, que também é roteirista, o filme conta os dois pontos de vista dos responsáveis por um dos crimes que mais chocou o nosso país, o assassinato dos pais de Suzane Van Richthofen. E aqui eu não vou fazer a crítica dos filmes separadamente, porque de alguma forma eles se complementam e é necessário que os dois sejam vistos pra experiência ser completa. Eu não gosto de falar mal de cinema nacional, parece que eu tô falando mal de amigo meu, parece que eu tô falando mal do Palmeiras. Mas vou ter que falar, né? Os filmes são enfadonhos, cansativos, carregados de emoções exageradas e que fazem parecer que o filme é muito maior do que realmente é. Talvez o fato de ter sido um caso extremamente conhecido, nada parece ser novidade. A construção narrativa do filme até o momento em que o crime é cometido não passa de um aglomerado de cenas desconectadas umas das outras, onde situações isoladas acontecem com a tentativa de justificar o crime em si, seja uma superproteção por parte dos pais que estão tentando atrapalhar um relacionamento ou um suposto caso de violência sofrida por Suzane em relação aos seus pais. Se tratando da relação entre os protagonistas, os filmes trazem realidades completamente diferentes. Em um deles temos uma Carla Dias interpretando uma Suzane tranquila e calma que termina com o trejeito de uma viciada em craque completamente ansiosa e no outro uma beata puritana que fala baixo e é completamente submissa. Com Leonardo Bittencourt não é diferente, interpretando um Daniel Cravinho cheio de sonhos e protetor da namorada pra no outro filme ser um malandro aproveitador que conseguiu convencer a namorada de matar os próprios pais. Até aí tudo bem, já era de se esperar que os filmes fossem abordar as realidades de formas distintas, mas eles servem muito mais pra completar lacunas que ficaram abertas nos filmes. Por exemplo, em um dos filmes, em dado momento Suzane vai até a casa de Daniel e encontra um bilhete escrito te peguei no seu carro. No outro filme, vemos como esse bilhete foi parar ali. Esses momentos servem como adicionais que não alteram a percepção da narrativa porque o peso está todo no relacionamento dos dois. Apesar de serem atuações carregadas e exageradas, Leonardo Bittencourt e Carla Dias conseguem construir uma dinâmica interessante entre eles. O elenco de apoio é um desperdício. Eles não passam de personagens unilaterais, sem desenvolvimento nenhum, que aparecem e somem do filme constantemente e ficam praticamente sem um desfecho. A menina que matou os pais e o menino que matou os pais são duas versões de uma mesma história com o mesmo rendimento mediano. Tecnicamente o filme é competente. A edição e a direção não agregam nenhuma novidade e os filmes deixam bem claro que não querem tomar pontos de vista ou tomar partido sobre quem está falando a verdade. A verdade mesmo? Só os criminosos vão saber. Segue a gente lá no Instagram, arroba canal do Erd. É isso, valeu e até o próximo vídeo.